Fala pessoal tudo bem com vocês aqui é um vídeo para gravar mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal vamos aqui vamos tentar passar o ob parece que quando eu olho a palafita o modo hard foi pronto o ob hard foi pronto vou ter um vou ter três palafitos bora lá bem ter três palafitos né uma hard olha só isso é enorme desse boi uma média olha só e uma pequenininha cadê eu não já vi ah oh meu deus mas eu ainda não peguei checkpoint por isso vamos ter que voltar do inicio cada fase vai demorar vai muito algumas muito não não ah não cara é tão difícil passar de óbvio sem quando o checkpoint tá lá vamos vem vem ui 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 ai ui 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 Não, cara. Eu acho que nessa parte eu não uso o shift, porque tá perto. Vai. 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 Não! Ah, entendi. Eu acho que eu vou ter que ir assim. Rápido não passar. E eu vou ganhar com a fita daqui a pouco. Daqui a pouco. Um. Uou! Não, cara. É complicado muito. Não. Muito, muito mesmo? Não. Não! Cá, cá, cá. Ah, não, cara. Eu fui de base. Eu tô indo de base. Uã. Não, não, cara. Eu não podia com o checkpoint mais aqui por perto. Vai. 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 Tô com o shift, porque é meio assim, extenso. Ah, não, cara. Galera, eu passando dois mil anos, o que que eu não percebi? Tinha um checkpoint aqui, ó. Tinha um checkpoint aqui, ó. E eu não peguei. Não, cara. Mano, essa parte daqui é a mais complicada desse homem. Ih. Não sei se você se sabe é isso não, hein. Vou ter que ter. Ser muito cauteloso. Vai! Como que eu faço? Não. Tem que ter um jeito de eu passar. Se os jogadores passaram, eu também passo. Não podia dar uma trapaceadinha, não. Não vou não. Hum. Dá um jeito, dá um jeito de conseguir. Não. Não. Coddle. 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 Agora vai. Oh, não. Quase. E aí, galera. Deram o rejeito. Eu ajeitei aqui um pouquinho o lobby. Que eu que criei esse lobby enquanto eu não estava gravando. E antes eu dava o teste e conseguia passar. Ah, pois é. Agora eu fiz outro caminho aqui. Agora vamos tentar para ver se é fácil por aqui. Por aqui. Quase. 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 Finalmente Meu Deus Cara Não, não, não Que eu me perdi aqui Ah não, que eu voei Ah tá, 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 tá Gente Eu tô voando Galera Vocês não sabem, mas demorou Muito tempo Não Cara Vou ter que fazer tudo de novo Mas agora Já tá fácil pra mim Tem que fazer tudo de novo Não tô acreditando Um negócio desse Ai meu Deus Eu tava Quase lá Ai Porque eu nunca seguro Esse personagem também é meio burro Vai lá Ai meu Deus Vai Meu Deus Antes eu consegui Agora eu não consigo Mas Talvez é É porque eu já passei Eu não esteja mais burro É Rácl É Gódia Quer dizer Gódia Vai Quase Não Pula Não é pra pular Tão Eu vi ali embaixo Eu vi ali embaixo Checkpoint Foi impressão minha Eu toquei Eu toquei Eu ganhei a palafita Olha Tem alguém falando aqui Ah Ele tá falando assim Que Você venceu O hobby E O hobby fácil Você ganhou Sua primeira palafita No Minecraft Parabéns Boa sorte aí Na sua casa No alto Palafita É uma casa Só que A minha mãe Já teve uma palafita Quando eu era criança Eu nunca Teve Mas eu lembro Que num dia Eu já fui Tomar palafito Ficar algumas horinhas Tá Se já temos Nossa palafito É agora A gente vai Qual é O nome Ah Aqui tem Alguns lobos Assim Pelo mapa Max É você Max Não Tá sem coleira Bora domar ele Eu perdi o Max Galera Assim Sem querer Deu um tapinha Nele Aí eu perdi Ele Era pra eu Dar tapinha Em outro negócio Mas agora Vamos fazer A melhor coisa Que tem aqui Na nossa Coisa Vamos ter Mais um Ah E até que eu botei Anúncios Por aqui Tá vendo Essa plaquinha Tá aqui Dizendo Parque Vinhas Lentes Que é o meu parque A 70 passos Quando a gente vai A 70 passos Aqui a gente passa Quando a gente passa De 70 passos A gente chega Lá no No nosso Mundo Agora lá Vamos De quem é Esse negócio Som de panda Assim Isso que você ouviu Vamos quebrar aqui Pra entrar Botar um pandinho Botar só 3 Pandinho Meu Deus Vai comer Esse Um Dois Três Não Vou botar Quatro Espero que venha Um bebezinho Tá Nenhum desses Foi um bebezinho Eles estão Numa floresta De De Bambu Tem um panda Diferente Até que eu Espalho Eu Tenho uns pandinhos Espalhados pelo mapa É porque eu Só Só era pra eu ver Como é Eu botei uns Bambuzinhos Aqui pra Que dizer E eu tentei Fazer uma plantação De melancia Ficou Uma piscina Entendeu Ficou Nada de plantação Galera Vamos finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo Não esquece de deixar Se inscrever No canal Deixar Se inscrever